Feita-feira, mais tarde muita gente vai querer se maquiar, amanhã sexta-feira, final de semana chegando e ela vai entregar tudo, todas as dicas e todos os truques da pele perfeita. Quem aí nunca teve uma maquiagem craquelada? Minha querida amiga Lia Amorim, bem-vinda! Obrigada! Ela que é maquiadora, que é referência, que dá aula, que ensina tudo, que entrega tudo. O negócio, ó, vou te falar um negócio, pele craquelada, socorro, pânico, que além de tudo envelhece nele, hein? Esse é o problema, Kai, é o que eu tava, hoje eu fui me maquiar pra fazer o lado errado, né? O craquelado já começou a me dar um desespero e é natural, quando vocês pegarem as técnicas, vocês vão ver que rapidinho você consegue deixar uma pele saudável. E é o que eu falo, a maquiagem ela tem que trazer embelezamento, então você tem que se sentir linda. Todo mundo fala assim, Li, tá bom, minha mãe, que eu falo, olha no espelho, tá se sentindo mais bonita? Ok. Agora, olha no espelho, tá se sentindo com uma pele mais envelhecida? Pode não ser, até quem tem pele madura, porque tem muita gente que acha que, nossa, só porque eu tenho pele madura, a minha base vai ficar craquelada. Não, isso não influencia, a gente vai ver muita dica legal pra ficar com uma pele saudável. E aquela cara de acordei maravilhosa? Maravilhosa! E hoje em dia, até as maquiagens estão assim, né, Ká? Porque traz mais embelezamento. Eu sempre falo que uma pele bonita é aquela pele que parece que você acordou com ela. Então você tá maquiada, você tá com aquele contorno, pode ser até uma make bem babado. Sim, sim. Mas tem que cuidar desses detalhezinhos. Se vocês quiserem dar uma olhadinha, Ká, olha isso. Esse meu ladinho aqui, eu tô sem produtinho nenhum. Tá. E ó, pra vocês verem, eu tenho 28 aninhos só. A sua pele é linda. É, a pele, eu agradeço. Você tem uma pele muito bonita, muito, sempre faz. Mas eu tenho linhazinha de expressão, eu dei do meu papo, eu falo gordinho. Amiga, não, não, a linha é... Não, é porque... Ó, se você vê, ela já é marcadinha aqui na testa. Mas você é sorridente. Eu sempre tive isso marcado desde menina, porque de falar muito fica sorrindo. Porque a gente sorrindo, exatamente. Aí, o que que acontece? A gente tem as linhazinhas de expressão. Então, eu vou ensinar pras meninas hoje, pra vocês que estão aí em casa, como que a gente faz pra não deixar essas linhas mais aparentes. Se vocês puderem dar um close aqui nesse meu lado, olha, e eu até... Eu tava até falando pra ela, eu falei, amiga, tá bem craquelado? Aí, ela até que achou que mais ou menos. Mas, pra mim, é muito, porque eu não me sinto bonita com uma pele craquelada. Se quiser vir bem pertinho, ó, vocês conseguem ver bem aqui, ó, essa... Olha essa marca aqui, ó, vindo até aqui embaixo. Aqui, os poros vêm marcadinhos. E isso, infelizmente, envelhece a nossa pele e não deixa a gente mais bonita. E como? Qual é o primeiro segredo para uma pele perfeita? Primeiro segredo, gente, parece até esquisito falar, mas também começa de dentro. Porque não adianta a gente querer ter aquela pele perfeita, se a gente não toma água. É, então... Água, gente, eu tinha uma amiga que eu falava, a pele dela parecia que ela usava hidratante. E ela tomava, assim, uns 4 litros de água por dia. Olha, era o segredo. E é o segredo. Então, começa de dentro pra gente limpar, mas também a hidratação. Porque o que é a falta de hidratação na nossa pele? É a falta de água. Então, até a nossa, essa partezinha que a gente consegue, a nossa pele é um órgão, né? Ela precisa dessa água. Então, tudo que você vai colocar, ela vai sugar. Se a gente começa aplicando direto a base, que foi o que eu fiz desse lado aqui, o que que vai acontecer? Não vai ficar legal. Então, dá uma olhadinha aqui, ó, nas marquinhas que ela tá na pele. E agora a gente vai começar esse lado aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é que eu já vim já a pele limpinha, tá bom? Não adianta você começar a sua maquiagem sem pegar uma aguinha micelar com um lencinho e limpar, sabe? Porque se você não limpar, a gente, por exemplo, mora em São Paulo, é uma poluição. Eu vejo as peles das minhas amigas em Minas, eu fico chocada que eu falo amiga, gente. Que pele maravilhosa. Gente, eu não vivo sem água micelar. É, porque isso muda muito. Então, você vai aplicar sua aguinha micelar pra limpar a pele. Ok, começamos. Nossa, a pele já teve contato com água molhada, já pegou os minerais que tem na água micelar. Inclusive, a gente até fez uma pauta aqui, se vocês quiserem assistir lá no YouTube do Você Bonita, que a gente ensinou a diferença da água micelar pra água termal. Ah, então o que a gente vai fazer? Pro demaquilante, né? Pro demaquilante. Exatamente. Primeira coisinha, então, que a gente vai aplicar é uma bruninha. Então, pode ser uma água termal, um tônicozinho. Por quê? Às vezes, você tem a pele seca. Li, quem tem a pele oleosa pode craquelar? Pode, mas é pela base. Vou ensinar, a gente vai chegar lá, tá? Então, primeira coisa universal, a gente aplicar ou uma aguinha termal ou uma brumazinha pra já sugar. Eu tenho a pele seca. A sua pele é o quê, Carol? A minha é mista. Ela é mista. Ó, venho aqui, não burrifa muito perto, vou até contar uma história, gente. Eu tenho 11 anos de profissão e lá no começo, 11 anos de profissão, ó, coloquei aqui. Agora, a gente vai pra segunda parte, que é a hidratação. Aí, eu tava lá no trabalho e eu lembro que a filha da chefe, ela pediu pra mim, pra eu usar um produtinho novo que tinha saído, eu não conhecia essas bruminhas e eu vim bem perto do olho. Ou seja, gente... Não, façam isso. Fecha o olho. Olha que... Arde. Não, e não foi nem ardeu, a sombra escorreu. Agora, primeira coisinha, então, aplicamos a nossa aguinha, nossa pele já sugou o produtinho, o que a gente vai fazer? Hidratação, isso é muito importante. É muito importante. Eu quero saber se vocês aí... Eu uso vitamina C. Você usa vitamina C antes da make? Vitamina C eu amo, mas eu uso pra dormir, você acredita? É. Porque algumas vitaminas C, elas são pegajosinhas. A sua não, né? Não, não posso contar a marca. É, mas você sabe que eu altero entre duas, acabou um frasco, eu vou lá e compro da outra. Outra. Aí, depois eu volto pra outra. E vitamina C, gente, é vida. Olha, consulta a sua dermatologista, eu não sou dermatologista, eu sou professora de maquiagem, né, você pode falar com a sua dermatologista, mas vitamina C é tudo, porque ela traz essa hidratação de volta. Nunca mais tive melasma. Olha isso. É, então, ela deixa a pele uniforme. Venho com o meu hidratante, vou aplicar aqui na minha pele. Gente, essa pele é super rápida, super fácil. Uma coisa muito importante que naturalmente a gente tem, independente da sua idade, é essa parte aqui, ó, ela é um pouquinho mais craqueladinha, natural. É. Então, você pega um pouquinho mais do hidratante e passa em volta dessa região. Que é uma pele fina. Exatamente. É muito fina. E olha, fica já outra textura de pele, olha isso, Ká. Eu vou aplicar, inclusive, a mesma base que eu usei de cobertura alta, tá? Vamos deixar secar um pouquinho. Uma coisa muito importante também que vai ajudar nisso é o filtro solar. Você usa o quê? Base com filtro solar ou filtro solar sozinho? Não, eu uso o filtro solar sozinho, que tem cor, e depois faz a maquiagem por cima. Com a base. Ótimo. É, que aí vai ficar com as coberturas, né? Eu vou falar um negócio, outro negócio, já falei aqui, mas pra quem não ouviu. Depois que eu adotei uma disciplina de protetor solar, o meu é 99 com cor. Até pra entrar na academia. Porque a luz, né? É fechada, e até uma luz mais baixa, mas eu ponho, eu não saio sem protetor. Solar. É a melhor coisa, gente. É a melhor coisa. É saúde, não é? Inclusive, a gente acha que saúde é só alimentação, mas não. Não. A gente tem que cuidar da nossa pele também. Eu vou passar esse filtro solar aqui, mas eu uso muito, eu uso às vezes até esses de rosto e corpo, sabe? Que tem, assim. Você pode usar o que você tem. O importante é você usar, ó, esse aqui você pode borrifar, ou você pode aplicar na mão, vou aplicar na mão. Tá. E ó, venho aqui, aplico o nosso filtro no solar. Ok, agora, você consegue ver, Ká, que a pele já tá com mais vida? Sim. Se vocês olharem na câmera, olha isso, a pele tá com mais vida. Tá vermelhinha? Porque eu tô fazendo esse atrito na pele. Isso é muito importante, não rala a pele, não. É. Vai, tranquilinho, a mão leve. Carinho. Ó, olha como a pele já fica com mais vida, né? Outra coisa agora que vem muito importante pra gente decidir é a base que a gente vai usar. É. Quem tem uma pele com muita manchinha precisa de uma base com uma cobertura mais alta, né? Ok. Agora, quem tem uma pele que não tem tanta, que não é o meu caso, por exemplo, se eu usar uma base com muita cobertura, ela vai marcar e craquelar em vez de trazer aquela pele bonita. É verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma basezinha um pouco mais leve. Então, eu que tenho a pele seca, que sinto ficar muito craquelado, prefiro optar por uma base mais leve, de cobertura leve. De cobertura leve. Mas ela pode ter um pouquinho de oleosidade, no seu caso, por ser uma pele seca? Então, isso é o mais importante. A base, ela precisa ter essa emoliência. Aí você fala pra mim, Li, mas eu tenho uma pele oleosa, o que eu faço? Aí a gente hidrata antes. Gente, a hidratação é completamente... A oleosidade, inclusive, ela dá pela falta de hidratação na pele, sabia? Porque tem gente que acha que pele oleosa, que aquele óleo escorrendo é hidratação. Isso não é. Olha, eu vou falar um negócio em relação a bases, né? Tem tanta marca de maquiagem. Tem. Tem as importadas, tem as nacionais. Tem... Muitas, né? É, uma infinidade, né? Agora, assim, até encontrar o maquiagem que a gente gosta, minha amiga... Dá um trabalhinho. Dá um trabalho. Dá um trabalhinho. Isso dá, gente. Por isso eu indico assistir resenha, sabe? Sim, é. Mas, inclusive, eu não sei se vocês ficarem sabendo desse babado que teve aí, de uma base de uma influenciadora que eu amo, super admiro, que a base dela é... Era uma base de cobertura alta em muitas peles secas, craquelou. E as pessoas ficaram falando mal do produto, sendo que não precisa falar mal do produto, porque não é pra sua pele. Ou talvez a pessoa não fez a preparação certa. Entendi. Porque aquela base é pra usar o quê? Com hidratante por baixo, um filtro solar, deixar bem emoliente, poder aplicar um pouquinho mais de água termal. Entendi. Mas o que que acontece? A gente não faz isso e acha que o problema é muito. Aí depois você vai ter que contar quem é a influenciadora. Ficou curiosa. Eu vou contar depois. E é muito assim, todo mundo tava acabando e eu falei, gente, imagina... Eu fiz até um vídeo, só que eu falei assim, nossa, aí eu vou postar e as pessoas vão achar que eu tô... Você tá defendendo ela, Marca? É, defendendo ela, é defender. É a minha posição de professora de maquiagem, aquilo que eu entendo que... Não é porque a base, ela é... Ela não ficou boa na sua pele que ela não é uma base de qualidade. Inclusive é uma base que tem ativo. Então ela já vai proteger ali. Entendi. Uma coisa muito importante também é a gente usar esses serumzinhos, assim, serumzinhos pra poder deixar um glow ácido hialurônico, igual esse produtinho aqui, o hidratante. Que já tem azul. Antes, quanto mais água você devolver pra sua pele, mais a sua pele vai estar bonita. Ó, apliquei aqui, Carol, olha o vício dessa pele. Não, totalmente diferente do outro lado. Olha isso. Ai, que horror. Meu Deus, meu Deus, é hora. Gente do céu. Pessoalmente tá muito bom isso. Como pode? Até a luz aqui, eu acho que vocês estão até vendo bom, mas olha como envelhece a gente. Envelhece muito e eu já tenho marquinha. Então, o que vai acontecer? Se você passa uma base e vê que ela tá craquelando muito, pode ser que a textura da base, ela é meio forte. Outra coisa que a gente tem que ver, que a gente nunca percebe, é, vou até passar aqui pra você ver, Ká, pega aqui na minha mão esse corretivo e esse corretivo aqui. Eu quero que você veja. Não, vou pegar esse aqui. A densidade dele. Vou só, ó, vamos aqui mostrar. Tony, vai mostrar. Coloquei um pouquinho dos corretivos, que é o passo que a gente vai usar, só pra gente falar sobre textura. Quando o seu corretivo ou a sua base tem uma textura areiosa, provavelmente vai marcar mais a sua linha de expressão. Tá. Porque isso é de formulação. Eu que tô estudando bastante formulação agora, a gente consegue perceber que tem uns, ó, passa aqui, você vê como ele escorrega. Pode passar assim mesmo, dedo, ó. Agora passa o outro dedo, ó, e olha como ele é mais denso e tem uma textura mais... Mais oleosa, mais pesada. Oleosa, pesada, exatamente, areiosa. Então o que que acontece? Se eu aplico algo areioso, a areia vai ficar no meu rosto. Então a gente tem que observar, ó, vou te falar uma coisa, esse corretivo aqui, ele é um dos mais famosos da internet e de importado, né? E você paga um valor, assim, considerável a mais do que uma marca, às vezes, que é importada ou uma nacional, que é boa. E na minha pele, não gostei. Não rola. Por quê? Tem uma pele que é sequinha, se eu passo ele, craquela tudo. Menina, mas eu nem me falo. Olha, é um problema, porque a marca que eu uso de maquiagem resolveu tirar a minha base. Ah, meu Deus. Vai sair de linha, a cor, a linha toda. Sério? Que eu uso atrocentos. Aí fui eu atrás de outra, até achei. Mas aí é bem mais cara e eu tenho que usar todo dia. Ai, tô num desespero. É, desesperador. E tem produtinhos. Falei, olha aqui onde que desespero. Ó, o que que eu vou fazer? Vou aplicar agora o corretivinho. Outra dica muito grande, não precisa passar muito produto. Então a gente que já tem marquinhas de expressão, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar, aplicar aqui com um pouquinho a quantidade. E aonde eu aplico o meu corretivo? Aonde tá roxinho, ó. Tá vendo essa região roxa aqui, ó, nos meus olhos? É aqui que a gente vai com o nosso corretivo. Não precisa de muito produto. Se você aplica muito produto, que nem eu fiz aqui, vai craquelar. Vai craquelar. Aí que que eu venho com a minha esponjinha dando batidinhas. A esponja é bom porque ela retira um pouquinho do excesso do produto. Então eu venho aqui. Ah, entendi. Então é bom porque ela deixa... Ela tá úmida? Ela deixa... Essa aqui tá úmida. Tá. Então o importante, por que que é úmida? Porque ela não vai sugar todo o produto aqui. Tá. Porque a esponjinha, quando ela tá seca, é igual a nossa pele. Ela tá seca, se você põe a base, ela suga. Entendi. Quando a esponjinha tá seca. Então tem que deixar úmida. E lavar, gente. Pelo amor de Deus. O que eu pego de aluna? Carol, com as esponjinhas que eu falo. Meu, nossa amiga tá podre. Não, e olha que bonito. Olha os pincéis dela, a Glaucia. Nossa, que lindo. Tudo limpinho, fofinho. Isso é muito importante. A gente termina o atendimento, já higieniza, porque às vezes a gente... Não é nem por nada, é porque você usa a guarda lá e às vezes você demora uma semaninha, mofou, você não percebeu, passou no rosto, aquela bactéria, se tinha uma espinha, explodiu. E aí, amor? Socorro. Socorro. Vamos para a outra parte. Apliquei aqui, olha que lindo que ficou. Já, maravilha. Aí tem muita gente que acha que se a gente aplica pó, infelhece mais ainda, mas também tem a dica do pó. Que é o quê? O pó mais fino possível. Ká, eu vou pegar aqui dois pozinhos só para você ver a textura dos pós. Ó, o tal do translúcido. Vou pôr um pouquinho aqui. Sempre para deixar a pele mais natural, a gente precisa de um pozinho translúcido. Na verdade, o translúcido é um que vai sumir no tom da sua pele, independente do tom da sua pele. Só que o que é muito legal você fazer? Você ver se o pó é mais fino. Quanto mais fino esse pó for, melhor. Passa a mão nesse aqui. Pode passar assim. Agora passa a mão nesse aqui. Ó, você consegue ser mais fino. Então, quanto mais fino o pozinho for, menos ele vai marcar nas linhas de expressão. Mas é obrigatório usar pó? Ó, o que acontece? Se a nossa base, ela não é mate, ela não seca. Porque tem bases que elas automaticamente secam. Mas se, ó, rela aqui no meu rosto e rela nesse lado. Tá molhadinho, tá vendo? Ah, isso é da base. Então, se eu não selo... Exatamente. Se eu não selo, o que vai acontecer? Essa base vai transferir. Gente, olha as amigas minhas. Vinha me comprometar, deixava metade do rosto falando isso. Por isso que, então, eu gosto da bendita lá da linha que vão tirar de linha. Porque ela seca e você não precisa... Fica mate. É, mate. Eu amo. Então, no caso que você vai usar uma base de alta cobertura mate, o que você vai fazer? Usar menos produtinho. Entendi. Na hora da base, em vez de você colocar muito... Lia, eu só tenho a mate. O que eu faço? Faz todo esse processo que a gente ensinou aqui. Aí, o que você vai fazer? Passa pouquinho o produto. Ou pode pôr até um pouquinho de filtro solar e misturar. Entendi. Mistura um pouquinho pra deixar mais amoliente. E o pozinho é pra que é pra selar. Então, a gente vai selar. Como a gente nunca pensou nisso, gente? Um detalhezinho, né? Detalhes básicos. Todo dia maquiando, todo dia, trocentos anos, tem umas coisas... Olha isso. Olha, mas é normal, né? Tô obrigada pela informação. Porque a gente tá aqui, então... E a maquiagem é isso. Aprendendo todos os dias, né? Sim, sim. Lembrando que o que é mais importante é o seu espelho. É você falar, nossa, eu me sinto muito mais linda. Você sabe o que é a maquiagem na minha vida, Carol? Parece que eu acordei. Quando eu não me maquio, eu fico meio... Bora com o chãozinho, assim. Quando eu passo uma make, eu falo... Ó, então, o que eu vou fazer? É, como muda, né? Ó, o que eu vou fazer agora? Pega o pozinho, apliquei aqui na mão pra não vir com o pincelzinho aqui direto. E vou relar. Então, eu não vou fazer assim, esfregar direto. Primeiro, eu vou aplicando, ó. Dando batidinhas. Ele é tão fino, Kaki, se você olhar aqui pertinho, olha como... Olha como ele voa, ó. Nossa! Ele é muito fininho. Então, é com delicadeza. E pressa a parte do rosto, que é menorzinho, eu uso um pincelzinho menor. Pra uma parte maior, você pode vir. Só que o que eu vou fazer? Em vez de esfregar, eu vou primeiro relando. Batendo. E depois aí eu posso fazer uma varredorinha pra ficar natural. Olha que pele. Maravilhosa, hein? É. Outra coisa, né? É, tá bonitinho. Ah, eu falo... Isso é embelezamento, porque isso aqui eu não me sinto bem, porque não parece uma pele real, né? Ó, apliquei aqui, agora eu vou aplicar o meu contorno pra vocês verem. Contorno influencia se ele é mais denso ou não? Não muito, porque o contorno tá nessa região da bochecha. Geralmente, essa região da bochecha, ela é uma região mais levinha. Agora, aqui, ó, uma outra coisa muito importante, gente. A gente não pode trazer perto do nariz. É. Porque, às vezes, a gente pega o contorno e traz aqui, ó. Aí fica uma beleza. Vem daqui um... Nossa Senhora. Então, o que a gente precisa fazer? Trazer até três, dois dedinhos. Venho com o contorninho, tiro o excesso, não influencia muito. Claro que você pode ver se ele não é tão grosseiro, se ele não sai muito o produto. Tá. Tiro aqui, aí eu venho aqui, ó, relando, dando batidinhas, só pra afinar um pouquinho. A gente também fez uma aula de contorno aqui. Sim, maravilhosa. As pessoas estão lá no canal do Você Bonita, que ficou... Ó, olha como já afina a pele, fica uma pele mais natural. E nada de que é vida. E você também não gosta muito de blush, essas coisas, né? Mais terra, né? Eu percebo a make da Carol. E, ó, aquele contorninho maravilhoso, olha que lindo que fica. Agora, a gente fez o contorno, eu posso vir e aplicar um... Tá lindo e maravilhoso. Deixa eu aplicar um blush, só pra vocês verem a diferença do blushzinho numa pele craquelada, como ele não dá um efeito legal. E agora, numa pele saudável, ó. Só uma carinha de vida, acordei assim... Ai, que linda. Nossa, a make muda, né? Olha, é uma coisa impressionante. Como muda, né? Impressionante. E agora a gente vai pra finalização, que é a nossa parte dos lábios, que é muito importante a gente aprender isso. Porque tá frio. Vocês querem ver aqui, tá frio, né? Ó, olha aqui esse meu lábio aqui, esse ressecadinho, porque apliquei a base, tudo ressecado. O que que acontece? Ali tem um lábio ressecado, o que que eu preciso fazer? Aplicar um balmezinho hidratante antes, ou um hidratante labial. Eu vou aplicar aqui um hidratantezinho labial nesse lado, só pra vocês verem a diferença que fica com o batom no lado hidratado e no outro. Eu vou aplicar o batom na boca toda. Esse batom já é mate. Então, o batom mate no lábio ressecado já era, né? Ó, vou aplicar o batomzinho aqui, ó. Vem aqui. Eu gosto de aplicar um pouquinho mais pra baixo, já dei até essa dica, linda, né? Linha, linda. Ó, olha o batom desse lado, como ele tem mais vida. Ó, impressionante. Muda muito, né? Esse aqui fica mais, é, é, pegajosinho. E aí, até parece que você faz um preenchimento natural. Eu sempre falo, fica um preenchimento natural. Olha que bonito. Ó, fica lindo, né? Nossa, mas vai chover de mensagem pra eu perguntar na cor desse batom. Manda pra ela, gente, manda pra ela. Manda, ó, uma dica muito legal pra boca ficar mais bonita, já aproveitando. Você vai fazer assim, ó, e trazer lá pra baixo. Nessa? Pra aumentar. Isso, porque esse labiozinho, quando ele fica mais cheinho aqui, ó. Sim. Ó que bonito que fica. São as proporções. Isso é pauta, eu adoro essa pauta, é lá no YouTube. É. Quando veio uma dermato aqui, dá essa aula das proporções. Que aqui é mais, aqui é um terço, aqui dois terços. Isso é muito importante. Inclusive, o batom aqui do lado, assim. Às vezes a gente passa muito aqui pra fora, não traz o embelezamento. E aqui, quando você traz, fica mais bonita. Você está maravilhosa. Fica só desse lado, amiga. Eu vou ficar desse lado, né? Que do outro lado está craquelado, mas, como eu disse pra vocês, ela entregou tudo, todos os truques, todas as dicas. Depois mandem mensagem, podem mandar aqui no arroba você bonita TV ou direto pra ali. Vou passar o Instagram dela, é o arroba liamorim, arroba li, L-Y, Amorim. Tudo junto, você já encontra todo o trabalho. E lá no YouTube também, você tem o seu canal, tem a sua empresa, tem tudo, tem as aulas. Só entrar em contato com ela, pode mandar. Porque assim, tem uma variedade de produtos, isso é muito legal. E você já conhece, então você já pode dar dica aí pras meninas. Obrigada, viu? Tá linda. Obrigada, meu amor, gostou. Mas olha, olhando... Ai, meu Deus, é muito engraçado. Fica diferente. Obrigada. Beijo, beijo. Beijo, meu amor.